Nos últimos anos, pouco a pouco, no Brasil e no mundo, as ideologias políticas, os pendores revolucionários, os fervores religiosos tradicionais, perderam o poder de atração sobre o povo. Começaram, ao mesmo tempo, a difundir-se seitas e práticas místicas que, com o apelo a biorritmos, drogas, astrologia, dietas místicas, feitiçarias, orientam a vida de milhões de pessoas, devolvendo-lhes o equilíbrio emocional indispensável para enfrentar suas existências azarosas, mas desativando-as como protagonistas da história, desativando-as como construtoras de seus próprios destinos. Provocações. Mais uma vez, provocações. Um programa que, apesar de ser estinada, é um dos mais viajados da televisão brasileira. Nós já estivemos em Porto Alegre, Pelotas, Londrina, Londrina duas vezes. Duas vezes no Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, duas vezes em Recife, Natal, Mossoró, Fortaleza, Macapá. Isso por quê? Sabemos que o Brasil não fica só em São Paulo, que é onde mora esse programa, mas fica no Brasil. E para nós, conversar com a fria de Recife, que recomenda que se deixe Deus um pouco em paz para nós resolvermos as coisas, ou com a filha de um dono de bordel de Macapá, é tão necessário quanto conversar com o doutor em filosofia pela USP. Esse programa também viajou para fora. Nós fomos a Lisboa, Paris, Berlim e a Puebla, no México. Hoje nós não vamos viajar, mas vamos conversar com um agente de viagens. Não, ele não tem nada a ver com as viagens desse programa. Ele veio aqui só para nos provocar um pouco e ser igualmente provocado. Ele é Glaucios William Barbosa. Glaucios William Barbosa. É bom trabalhar nisso que você trabalha? Eu amo o que eu faço. Você já teve algum grande fracasso? Não, eu tive algumas desilusões. Fracasso, não. Parece que você diz que, apesar do terrorismo, o seu trabalho e o perfil de sua clientela ultrapassam as barreiras que atingem o turismo. O que você faz? Você dá os roteiros, por exemplo, para o Al-Qaeda? Não, não. De forma alguma. Na verdade, nós sempre tomamos muito cuidado ao oferecer um programa, ao oferecer um hotel, ao oferecer determinada companhia aérea. E o terrorismo, o mundo todo, estivemos agora em Madrid, em 11 de setembro, em Nova York. Mas nós continuamos, graças a Deus, vendendo bem e sempre passando o melhor para os clientes. Porque o agente de viagens, hoje em dia, ele quando vê o noticiário, a maioria das pessoas já está muito desesperada. Ninguém tem mais vontade de pegar avião, ninguém tem vontade de ir à Europa. Então, nosso trabalho, na verdade, dobrou com isso. Precisamos criar formas e mostrar para as pessoas que, apesar do terrorismo, existem muitas coisas a serem vistas. Mas as viagens para Nova York diminuíram bastante, não? Sim. Há um ano atrás, nós sentimos bastante. Após 11 de setembro, foi terrível. Agora, me diga uma coisa. Você tem vendido muitos roteiros turísticos para Madrid? Tenho. Tenho, normalmente. Tenho. Inclusive, agora, acabei de fazer uma lua de mel. E começando em Madrid. E depois eu fiz Portugal também. E não tive o menor problema. Agora, que perfil é esse da sua clientela, que vai para a Europa, Estados Unidos, e não sabe onde fica Mossoró, no Rio Grande do Norte? Os nossos clientes, na grande maioria das vezes, eles nos procuram, sonham, na verdade, em conhecer a Europa, porque é um sonho, muitas vezes, de infância, ou que não tinha uma situação financeira confortável e agora estão numa situação... Agora, por que o Brasil, um país do tamanho de um continente, com essa fantástica diversidade cultural, é o trigésimo quarto do mundo na lista dos mais visitados? Olha, o Brasil, ele trabalha bem a parte turística, mas explora-se muito. Por exemplo, se eu faço um programa para o Nordeste, fora de feriado, fora de temporada, eu tenho, vamos supor, um preço X, incluindo a passagem aérea, os traslados, que é o transporte do aeroporto ao hotel, um tour, hospedagem, enfim, absolutamente tudo. Nós temos, digamos, em números, mil reais, numa baixa temporada, fora de feriado, fora de festas. Chegando um feriado, esse mesmo pacote, que custa mil, os mesmos hotéis, a mesma companhia aérea ou fretamento, triplicam. Acabam saindo três, quatro, cinco mil reais. Você respondeu a pergunta? Existem também... Você respondeu a pergunta? Por que ele é o trigésimo quarto? Por que o Brasil... Veja bem, o Brasil, por ser o trigésimo quarto, eu penso que ele é pouco divulgado, inclusive. Você vê pouquíssima divulgação. Uma vez ou outra, você vê Bahia, você vê Ceará, você vê pouquíssimas vezes, digamos, sobre o Maranhão, sobre a selva amazônica. Você está muito bonzinho, você está muito bonzinho. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você já teve algum cliente que quis fazer um roteiro de turismo sexual? Já. E o que você fez? Eu mandei para Amsterdã. Mandou para onde? Para Amsterdã. Por que você não fez turismo sexual com ele? Porque, digamos que ele não me atraiu. Vamos pensar, por exemplo, esses que fazem intercâmbio com os americanos, que são os mais poderosos. Para mim, essas pessoas não merecem a confiança do povo brasileiro. Sim, também. Vamos pensar em Jânio Quadro, por exemplo. Um homem que parecia... Vamos pensar em Getúlio Vargas também. Que, por um lado, parecia ser um herói do Brasil, mas, por outro lado, às vezes se vendia para o estrangeiro. José Fernando Martins, ouvidor de provocações. 50 anos do suicídio de Getúlio Vargas, a mais importante figura brasileira do século passado. Por quê? Não só pelo tempo que Getúlio esteve na ribalta, não só pelos quase 19 anos que ele esteve à frente do Estado brasileiro, mas também, sobretudo, pela ação dele. Ação decisiva no campo econômico, ação decisiva no campo social, ação decisiva no campo jurídico, ação decisiva no plano da política internacional. Por tudo isso, Getúlio Vargas é, sem dúvida, a figura mais representativa do Brasil no século XX. Ele namorou com fascistas e com comunistas. Getúlio agiu ao sabor das contingências do tempo. Qual era o tempo que Getúlio esteve no poder? Os anos 30 são anos que se caracterizam pela ditadura, pelos governos fortes. Nós temos Salazar, nós temos Franco, nós temos Hitler, nós temos Mussolini. É o apogeu dos dutes, dos condutores, daquelas pessoas predestinadas que levavam o povo ao seu destino. E Getúlio Vargas não ficou imune a isso, namorou com a direita. Convidou o senhor Príncipe Salgado, em 1937, quando proclamou o Estado Novo, para ser seu ministro da Educação. Por ação direta do então general Eurico Gaspar Dutra, isso não se concretizou. E o senhor Príncipe Salgado foi mandado gentilmente para Portugal. O Brasil acumulara muitas divisas. O Brasil estava numa situação financeira, depois da guerra, muito confortável. Além disso, Getúlio Vargas conseguiu extorquir ou extrair a concessão de Roosevelt para montar Volta Redonda, em janeiro de 1943. Então, com essa perspectiva da nossa independência na extração de minérios e com essas reservas que nós tínhamos, imensas reservas de guerra acumuladas, o Brasil seria fatalmente presa dos interesses de potências estrangeiras. Getúlio Vargas muda a posição. Muda a posição e o final dele, dos anos 1944 e 1945, são anos de um nacionalismo inteligente, de um nacionalismo que preservasse as riquezas brasileiras, que mantivesse as conquistas brasileiras nos planos internacionais e que não malbaratasse as reservas. Aqui é o país de quem puder mais, chora menos. Então, devemos... Quem por aqui, quanto mais puder roubar, aqui só tem ladrão, safado, só promessa, propaganda enganosa, só tem canalha aqui, não tem um que presta. Quantos anos você tem? Por enquanto, é 52. Quantos anos faz que você sabe que é assim? Ah, desde que começou a política. Isso vem desde o tempo... Não, desde que começou não, quando tinha o Getúlio Vargas era um pouquinho melhor, mas passou depois do Getúlio Vargas, acabou. Pode-se acusar Getúlio de tudo, de namorar à esquerda, de namorar à direita, de ter sido até arbitrário no seu governo ditatorial, mas jamais se poderá acusá-lo de corrupção. Os próprios adversários, os próprios repórteres que o visitaram na sua fazenda de Itu, contam do regime espartano que ele vivia, o regime absolutamente despojado de valores hedonísticos. Getúlio, tinha uma fazendinha, ou tinha uma propriedade rural, onde a sede da fazenda era de chão batido, de terra batida, de terra batida. De modo que, ao lado dos políticos atuais, que tem iates, palácios, e moram mais tempo no exterior do que no Brasil, ele é um contraste berrante. O Brasil cresceu visivelmente nos últimos 80 anos. Cresceu mal, porém. Cresceu como um boi mantido, desde bezerro, dentro de uma jaula de ferro. A nossa jaula são as estruturas sociais medíocres, inscritas nas leis, para compor um país da pobreza na província mais bela da terra. Sendo assim, no Brasil do futuro, a maioria da gente nascerá e viverá nas ruas, em fome canina e ignorância figadal. Enquanto a minoria rica, com medo dos pobres, se recolherá em confortáveis campos de concentração, cercado de arame farpado e eletrificado. Entretanto, é tão fácil nos livrarmos dessas teias, e tão necessário, que dói em nós a nossa conivência culposa.